Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho tem vindo a melhorar a sua produção dos cuidados de saúde, assim como a eficiência, conforme comprova o prémio recentemente atribuído pela Iassiste. Mas também tem melhorado nos cuidados de saúde primários, com o aumento das USFs e até ao nível dos cuidados continuados, com a criação de 10 equipas de cuidados continuados integrados e 2 unidades de convalescença. Mas esta atividade e prestação de cuidados de saúde está diretamente associada à questão do financiamento. E, de acordo com as informações obtidas, a Unidade Local do Alto Minho continua a ser a que menor financiamento obtenha. É reconhecido que a administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho tem vindo a fazer um esforço considerável relativamente ao equilíbrio orçamental, mas faltam recursos para investimentos. Assim, Sr. Ministro, tendo em consideração que o valor per capita para a Unidade Local de Saúde do Alto Minho tem vindo a diminuir desde 2010, sabe-se que o valor per capita atribuído em 2010 foi de 578 euros e o valor atribuído em 2017 foi de 529 euros, sendo que a média do valor per capita das Unidades Local de Saúde é de 575 euros. Portanto, a ULSAM recebe abaixo da média nacional, apesar da complexidade e da dispersão geográfica, impedindo, por isso, o pagamento atempado a fornecedores, a concretização do plano de investimentos e o fomento de programas e projetos estratégicos. E assim, prejudicando a ULSAM e as pessoas do Alto Minho. Pergunto, Sr. Ministro, para quando a alteração do modelo e revisão do financiamento da Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Muito obrigado.